Olá meus amores, hoje eu vi uma receita para você usar na sua cabeça tanto você vai colocar, passar na sua cabeça, no couro cabeludo, como também tomar é um remédio natural, fácil de fazer e que vai trazer grandes resultados é para você que tem alopecia areata, para você que tem dermatite, que tem micose, fungos na cabeça, machucados é um remédio específico para você, foi pedido no canal por algumas pessoas que estão com feridas na cabeça que estão aí com machucados, está cheio de fungos, uma senhora me pediu para seus filhos que tem duas crianças que estão sofrendo, assangrando, então é um remédio simples, natural, fácil de fazer tanto vai beber, como vai passar no local afetado, tá bom? vamos então a nossa receita, primeira coisa que você vai fazer, espremer o limão, está vendo? o limão nem é tão grande, vai colocar o suco dentro de uma caneca, deixar separado, não vai usar ele agora não e vai colocar esse limão dentro da sua panela, para ferver, se você tiver uma chaleira também pode ser dentro de uma chaleira você vai usar 5 dentes de alho deste tamanho aqui, está vendo? é grande, não é tão grande, mas é bem grandinho, 5 dentes de alho picado, igual eu fiz aqui, vai colocar também dentro da chaleira ou dentro da sua panela e vai pegar 7 galinhos assim, está vendo? 7 galinhos assim, 1, 2, com um pedaço que já desfiou aqui, 3, de alecrim, tá? 7 galinhos de alecrim, 4, pega assim, esses galinhos pequenos, não tem problema de um modo que o outro não, 5, 6, 7 não tem problema se um for menor porque o outro compensa, tá? É maior recapitulando, 7 galinhos de alecrim, 5 dentes de alho e 1 limão picado já sem o sumo agora você vai colocar 4 xícaras de água essas xícaras vão secar, não vai ter essa quantidade no final então são 4 xícaras 4 agora é só colocar, ferver e deixar por 10 minutos ferveu durante 10 minutos, agora é só apagar o fogo e deixar esfriar daqui a pouquinho eu volto assim que esfriar um pouco você vai coar dentro dessa xícara que você deixou com o limão tá? e vai tomar uma vez ao dia, uma xícara dessa na hora de dormir uma xícara deste chá na hora de dormir, tá? e você vai pegar esse resto que sobrou e vai passar na sua cabeça no couro cabeludo não precisa passar nos cabelos agora se você tem o cabelo curtinho aí você pode tomar o seu banho, lavar, secar bem seco e passar ele de preferência passe à noite, tá? não na hora de dormir porque na hora de dormir tem que estar seco já mas passe à noite, por causa do cheiro, né? tem cheiro de alho, tem cheiro do limão tem cheiro do alecrim então passe à noite quando você não for mais sair na rua agora se você tem os cabelos compridos tá? o que você faz? pega o algodão, molha no chá e passa só no local tá? aonde está machucado, onde está falhado onde está com fungos aonde está com bolhas tá? o que você tiver alterado no couro cabeludo você pode passar isso vai fazer secar, cicatrizar e se tiver com falha se você fizer durante 30 dias todos os dias o seu cabelo vai voltar a nascer novamente agora se o seu problema não for esse não for falhas, apenas feridas você vai usar até acabar quando acabar você não precisa de usar mais tá bom? então todos os dias à noite você toma o chá e à noite você passa na sua cabeça em cima das feridas, tá bom? então essa é a minha dica de hoje espero que você tenha gostado muito obrigado pelo carinho muito obrigado por ter assistido o meu vídeo fiquem com Deus beijos tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau